E seguindo aqui, gente, um jovem de 20 anos morreu durante um teste de aptidão física do concurso de soldado da Polícia Militar. O exame era realizado na Universidade Federal de Juiz de Fora e a nossa equipe acompanhou esse acontecimento. O candidato para o concurso de soldado da Polícia Militar era de São João del Rey. Ele precisava completar 2 quilômetros e 400 metros de corrida quando passou mal e caiu no chão. Segundo a Polícia Militar, uma equipe médica da corporação estava no local e fez o atendimento imediato. O SAMU e a aeronave Pegasus foram acionados. Depois de 45 minutos de massagem cardíaca, o óbito foi constatado. A perícia da Polícia Civil esteve no local para a liberação do corpo. O teste de aptidão física estava sendo realizado aqui na Faculdade de Educação Física da Universidade Federal de Juiz de Fora. Eram 100 candidatos, entre eles o rapaz de 21 anos que teve uma parada cardiorrespiratória. Segundo a Polícia Militar, os candidatos só podem realizar exames físicos com a apresentação de atestado médico. O concurso para a formação de soldados da PM acontece em três etapas. A primeira já realizada é a do teste de conhecimento. A segunda, que é a parte física. E por último, os exames médicos complementares. Música Música Música